O FESTIVAL DE INVERNO No sétimo dia do Festival de Inverno dissemos adeus aos nossos amigos da Trinadar e partimos a caminho de Caio Santa Maria, passando-o por várias aldeias e vilhas cubanas. Paramos na pequena vila chamada Remédios para refrescar e visitar a igreja e o centro da vila. O FESTIVAL DE INVERNO O FESTIVAL DE INVERNO Continuamos a viagem e entramos na estrada pelo mar até ao Caio. Este caminho levou 10 anos a construir e é composto de 58 quilómetros de estrada pelo mar. Chegamos a Amélia Las Dunas, onde a nossa espera estava uma grande recepção, com a animação do resort e alguns dos nossos amigos que tinham chegado do Ennepeg. O FESTIVAL DE INVERNO O FESTIVAL DE INVERNO Um pouco mais tarde chegou o grupo do Festival de Inverno, que nos fazia companhia de 25 de janeiro até 1 de fevereiro, neste excelente resort. No segundo dia em Caio Santa Maria foi para conhecer o resort. Como é um espaço muito grande, existe um serviço de táxi em carros de golf. Tivemos a reunião de boas-vindas aos novos companheiros e demos a conhecer o programa da semana. O resto do dia foi para a piscina e praia. O FESTIVAL DE INVAL GRANFO É Código Como o canto de um noutro É Código Como o canto de um noutro É o atalto Que desde o hermoso monte Faz o amor a La Habana I Reverendo Than Amen A palavra O almoço para alguns foi no restaurante Ranchon, conhecido pelo grupo como o Pailheiro. Outros preferiram a grande variedade de comida no restaurante Buffet Internacional. A tarde houve passagem de modelos na piscina. A noite há sempre muita música na Praça Central ou no teatro. Houve espetáculo com os artistas do Festival de Inverno, Maria dos Anjos, Michelle Romero, Carlos Galvão e Tony Selveira. Música 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 Mais tarde no Lobby Bar, o Tony participou com outros músicos cubanos. Música 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 Um dos melhores países do mundo para fazer praia. E quando temos mais um belo dia quente, foi isso mesmo que fizemos. Música 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 A tarde houve o torneio de Sueca. Música 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 A Royal Appage Supreme é a companhia certa para todas as suas necessidades imobiliárias. Se deseja vender ou comprar a casa, comprar ou vender um espaço comercial, negócio ou investimento. Na Royal Appage Supreme você tem a sua escolha e especialistas de todos os sectores de real estate. Estamos abertos para servir a comunidade de língua portuguesa e, como sempre, compra e venda de propriedades a connosco. Haja saúde! Contacte a Royal Appage Supreme para o melhor serviço e informação de real estate.